Vamos lá, vamos contar, vamos contar, galera Um chinelo 44, 45 Outro 46, 47 Papagueira, meus amigos Papagueira, como é que vem? Tem que comentar quando ele pide uma bica Um chinelo Um bucho Só assim Se não tiver braço, volta pra casa Sem Não aguenta não Olha lá Não acho que acabou não Galera, pescando de bagueira aqui 100 metros de profundidade Vamos roubar, vamos lá Vamos roubar, vamos lá É isso aí Tem que fazer aqui pra vender Seu carro, galera Espera que é a próxima puxada É a próxima puxada Na caixinha Na caixinha Na caixinha Aqui, ó Papagueirada, aliada, como é que deixa? Caralho